Eu sou louco por você Quando você desperta o meu coração Me tira dessa ansiedade da solidão Solidão é coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande esse sofrer Não há remédio que cure Esse amor não tem compaixão Nem outra mão que segure Não vai trazer solução Mas eu sou louco por você e a emoção É demais quando te vejo Ah, eu vivo louco de paixão Só sei viver Quando você desperta o meu coração Yeah, yeah Me tira dessa ansiedade da solidão Me tira dessa ansiedade da solidão Solidão é coisa que ninguém não vê Só sabe quem está sentindo É grande esse sofrer Não há remédio que cure Esse amor não tem compaixão Nem outra mão que segure Não vai trazer solução Mas eu sou louco por você e a emoção É demais quando te vejo Ah, eu vivo louco de paixão Só sei viver Quando você desperta o meu coração Obrigado Eu fico E aí Já a mim